Depois de muito tempo, eu tô finalmente trazendo aqui pro canal o que eu considero uma das melhores, se não talvez hoje em dia a melhor opção pra você que tá começando no jogo. É verdade! Mas também é um guia que vai durar durante muito tempo aí, não só isso, como tem suportes novos pra chegar daqui a bastante tempo no jogo que ainda vão fortalecer ainda mais essa estratégia. Fala aí, Grilho, aqui, bem-vindos a mais um vídeo de Master Duel, que hoje eu vou falar sobre o Labrante. Tudo que você precisa saber nos mínimos detalhezinhos aí, como montar essa estratégia por sua conta e tirar ali a sua conta desde os ranks mais baixos do jogo até o rank mais alto, conseguindo pegar o seu Mestre 1 com uma facilidade até que tranquilamente. Tô deixando a gente sonhar! Ele é um deck que promove você aprender um pouco mais sobre interatividade, componente, e principalmente como montar o seu deck da maneira correta. É uma estratégia que é de armadilhas, mas nem de longe ela é lenta como as estratégias de controle habitual que a gente tinha no jogo até o lançamento. a completude dessa estratégia e esse deck dentro do jogo. Bem-vindo ao Guia Completo de Labrante. Hoje eu vou te ajudar a masterizar esse deck aqui junto comigo. Mas você já conhece a Liga Yu-Gi-Oh, o maior marketplace de cards de Yu-Gi-Oh do Brasil, onde fazendo compras até 100 reais mensalmente, você concorre a premiações na Liga, onde usando meu código promocional GRILL, além de você ajudar demais o canal aqui, você dobra os cupons que você ganha, aumentando ainda mais a chance de você ganhar essas premiações realizadas na Liga. Procurando um lugar seguro e com os preços mais acessíveis, acesse o link na descrição aí e use o código promocional GRILL. Não esquece, e agora de volta ao vídeo. Eu separei um bocado de replays aqui, o que não vai faltar é gameplay sendo mostrada pra vocês. E certo, dessa vez estamos começando, e isso aqui provavelmente é a sequência normal de combos que você vai querer fazer. Obviamente, como um bom deck de armadilhas, né, você quer começar dando o seu pote pra beitar a Eixo Blossom. E eu vou pegar aqui a Skill Drain. Esse replay é maravilhoso, cara, porque eu expliquei ali no profile por que dá pra você usar a Skill Drain nesse deck. E se você é um pouco mais safo já, você já entendeu. Temos uma armadilha que, como efeito rápido, volta cartas do cão pra mão. Então, eu já adiquei pra você. E aí, tudo que você precisa pro seu combo é uma maneira de chegar na Big Welcome, certo? Na sua grande boas-vindas, e chegar no seu Cook Lock. Que é a carta que vai deixar você ativar no mesmo turno. E é que a única carta que falta para o combo é o Cook Lock. E aí eu dou o Cook Lock aqui. É necessário você dar o Cook Lock antes, tá? Pra que você faça o máximo de vantagem possível. Dê o Cook Lock antes. E aí, depois o Cook Lock resolveu. Eu vou enviar aqui, necessariamente, a Fascinante. Você precisa tirar ela da sua mão o mais rápido possível. Essa carta aqui, ela não faz nada da sua mão. Então, você só pode trazer ela do Grave agora com a Grande Boas-Vindas, né? E aí, eu vou citar a Grande Boas-Vindas. Eu já vou poder ativar ela esse turno. E aí, eu vou dar efeito do Cook Lock. O Cook Lock vai voltar do Grave. Porque uma carta foi enviada da minha mão pro cemitério. Uma carta labirinto. E aí, eu posso ativar no meu campo o efeito dele. E aí, olha só como é cíclico nesse Enginho. Eu vou trazer do meu cemitério a Fascinante. E aí, eu vou voltar pra mão o Cook Lock. Por quê? Porque no próximo turno, eu vou poder ativar o efeito dele de novo. E aí, como uma carta saiu do campo por efeito de armadilha, os dois vão dar efeito. Tanto a Fascinante, quanto o Stufe. E aí, a Fascinante vai destruir uma carta na mão do cara. Ou seja, o cara vai começar com menos um. Eu vou começar com o meu combo completinho aqui. Eu destruo aqui uma carta. Era um... Charla. Graças a Deus, não acertei nenhum efeito bom. E olha só que bizarro. Eu faço tudo isso. E eu ainda dou o efeito dela. Pra acertar de novo a Big Welcome. Caso eu quisesse, também não é uma jogada ruim, manter isso aqui no Grave. Por quê? Porque eu tenho um monstro nível 8 na minha mesa. Então, isso aqui viraria um bounce. É uma maneira de dividir interação também, caso você queira. E aí, por fim, eu dou o Candraguella aqui pra acertar a última treta. Eu não acho que precisava, tá? Mas tem como você fazer isso. E aí, no começo do turno, na Draw Phase, eu já trago essa menina aqui. Por quê? Por quê? Se liga. É um caixa. Olha só que coisa, né? Então, caixa. Aí, eu ativo aqui. Ativo o outro efeito da Senhora, da Armoria de Tids aqui. Como uma armadilha foi ativada, o oponente não deu nada em Chain. Logo, em seguida, eu posso setar uma armadilha do deck. E aí, eu vou setar a Dimension No Barrier. Porque é um deck de Exceed. Eu vou trazer a Ariana. E eu pego a Ariana pra mão de follow-up. E aí, eu vou dar todos os efeitos, mano. Todos os efeitos. Se liga. Todos os efeitos serão dados. O Candraguella vai voltar do cemitério. Então, essa menina vai comprar carta. Essa menina vai destruir carta. É simplesmente ridículo. Compro outro Candraguella. Destruo aqui. Ah, Gril, mas é um Castile. Ele vai abrir espaço pra ele colocar outro. Mas calma. Eu disturei antes. Justamente pra ele não poder buscar o Nascimento e a Papias. Ele vai banir a minha NX. E aí, como eu setei isso aqui. Eu quero ativar esse turno. Eu vou dar o outro. Eu vou dar de novo. Efeito do Stufe. Dessa vez, eu vou colocar a Armadilha. Porque eu já ativei as duas ali nesse turno. Então, não tem como acertar mais nada de relevante. E aí, o Cucloge. O Cucloge aqui. Ele vai pegar pra mão. E não era um Cache. Olha só, né? Era realmente. Era um Tier. Eu tinha esquecido aí comentando com vocês, né? E aí, ele vai acabar acertando ali a Spell. Vai pegar a Trap pra mão. Ativa ali. Envia alguém. O Cucloge. Eu vou dar o efeito do Cucloge. Pra poder ativar isso aqui. E não tem o que fazer, cara. Não tem o que fazer. É botão de vitória instantânea. Eu expliquei ali antes. Ele vai dar o efeito do amigo. Ele jogou bem aqui, tá? Jogou muito, muito bem. Jogou muito, muito bem. Ele poderia fazer um Zeus aqui. E seria bem mais problemático pra mim, inclusive. Que eu tenha Skill Drain. Só que eu tenho Skill Drain. Que ridículo, cara. É ridículo. Simplesmente ridículo. Eu ativo aqui. Ele vai tentar fazer... Ele vai tentar fazer... Alguma coisa, né? Ele vai dar o efeito aqui da menina. A menina vai banir ali. Vai enviar três pro cemitério. E eu vou dar a Skill Drain, gente. Declarando o fim deste jogo. E por que que a Skill Drain é tão bizarra? No nosso metagame... No nosso metagame... Nós não temos grandes... E você vê, o oponente vai simplesmente embora. Por quê? As duas meninas, né? Tanto a Armored Tits quanto a Big Tits... Elas são muito grandes. Então, você ativar isso aqui... Na maioria das vezes é vitória instantânea. Porque a maioria dos decks hoje... O próprio Castilla, apesar de ter monstros grandes... Ele não tem ninguém com mais de 2.900. Muito menos 3.000. Então, pra acessar esses monstros maiores... Os decks precisam necessariamente usar o extra deck. E aí, pra chegar nesse extra deck... Ele vai precisar passar por toda a sua barragem de interações... E ativar isso aqui, cara. É só pá, o prego no caixão. Como a sua armadilha... Ela vai poder voltar cartas do seu campo pra mão... Você pode fazer uma jogada tique de... Ativar o efeito... E em Chen, ao seu próprio efeito... Você dá a sua armadilha voltando a sua carta pra mão... O que faz com que gere essa interação com a Skill Drain... Onde o seu monstro, ele tá fora da mesa... Na hora que ele resolveu o efeito dele... Então a Skill Drain já não afeta ele mais. Entendeu? Então, esse deck, ele consegue... Manter a Skill Drain... Ainda fazendo a manutenção de recurso... Que é completamente maluco. E assim... É um deck de armadilhas. Então, você negar os seus monstros... Já tendo a vantagem necessária... Não é algo grande assim. Assim como o Stuffy, o Candraguello e os outros... Eles se enviam pro cemitério... Pra setar coisas do deck. Então, não é grande problema... Esse Skill Drain é simplesmente uma vitória automática... Contra muitos dos decks aí... E a gente ganha este jogo também. Bom, rapaziada... Essa daqui é a lista que eu tô usando... Pra Season 22 desse jogo. Grilo de edição passando aqui rapidinho... Pra te lembrar... Que esse deck, ele é especificamente barato de montar... Porque todo ele, basicamente... Você consegue no pacote secreto do labirinto... Que é esse daí que tá aparecendo... Na tela nesse momento. Esse deck de rosa não é só pra... É clica nesse vídeo que tá aqui em cima... Que eu indico outros decks de combo... Outros decks com pegadas diferentes aí... Pra você usar... Diferente do labirinto... Todos baratos e todas boas opções... Pra você começar no jogo. Tudo que você precisa... Da mecânica e do arquétipo... Tá dentro desse pacote secreto. O resto são as cartas de extra deck... Algumas ORs ali... Mas nada que seja tão necessário assim. Eu dei uma brincada na Duelist Cup... Dei uma brincada na ranqueada... Eu consegui de maneira bem consistente... Chegar ali na boquinha... Do Mestre 1... Preciso só de duas vitórias... Então... É um deck consistente... É um deck que funciona... E é uma estratégia bem, bem boa... No overall. Vamos falar um pouco agora... Antes de tudo... Das decks que eu escolhi usar. O labirinto... Apesar de ser um deck de armadilha... Você consegue montar ele... De maneira mais controlezona... Colocando várias floodgates... Colocando várias cartas armadilha... Porém o Master Duel... Você sabe que principalmente a ranqueada... É um jogo de moeda... E ali é melhor de um... Não tem game 2... Não tem side deck... Então você precisa... Toda vez que você perder a moeda... Você ter maneiras de jogar no seu goal second... E integrar... Não só mais coisas... Mais dos seus furnitures... Mais das suas mobílias... Como a gente chama aqui no português... Esses monstros aqui... Eles vão pareados com algumas outras cartas... E a própria mecânica de labirinto... Te ajudar em segundo... Não só isso... Como você colocar as hand traps também... Te ajuda a não perder automaticamente no segundo... Obviamente estamos usando 3 do C Máximo... A carta mais forte do jogo... 3 da Florescer de Cinza... A segunda carta mais forte do jogo... 2 do Unicórnio... Do Unicórnio não... Do Kastira Fenrir aqui... Que ele além de ser uma staple muito boa... Ele é um monstro de 7 estrelas... 2 400 de ataque... Entre special de graça... Primeira coisa que você faz no turno ali... Logo após o pote... Ele se busca... Ele busca outra cópia dele mesmo... O que é muito interessante... Porque ele pode te ajudar... A chegar em algumas jogadas aí... Legais pra você... Ele além de ser uma carta mais na mão... O que vai ajudar você a ter descarte... Para os seus... Tanto para o seu Cadranghela... Cadranghela... Contra para o Stufe aqui... Ele também tem uma versatilidadezinha... Que no TCG eles estão usando... Porém no Master Duo... Não via ainda as pessoas explorarem... Mas é algo que você pode fazer... Você pode usar o Ratio aqui... De um Heise Heart... Para dois Fenrir... Por quê? Porque você pode usar esse Fenrir... Para pegar o Heise Heart pra mão... E ser um nível 4... E aí pareado aqui com a Ariana... Você consegue chegar no Rank 4... Talvez seja uma jogada que te interessa... Eu não testei isso propriamente dito... Mas é uma jogada que é possível... E por isso que a gente está usando aqui... O Fenrir... Fora isso a gente está usando dois do Extra Vaganza... Esse é um deck que pode usar o Extra Deck... E tem cartas que eu vou explicar pra vocês... Que são muito, muito boas... Nesse deck especificamente de Extra Deck... Mas você pode usar aqui o Pote da Extra Vaganza... E o Pote da Prosperidade... Com algum nível de tranquilidade... Inclusive... Outras Staples... A Impermanência Infinita... Ele é um deck que interage primordialmente... Com armadilhas normais... E a Impermanência Infinita... Além de ser buscável... Também é uma carta boa no índio segundo... Porque ela pode ser ativada da mão... Caso você não controle ninguém... E funciona basicamente como um Effect Veiler ali... De maneira diferente... As outras Traps normais... Eu vou apresentar conforme eu vou falar da estratégia... Pra fim... Tirando já o Elefante da Sala... Estamos usando aqui uma cópia da Derenar Habilidades... E ela também tem uma interação muito boa... Com a principal carta do deck... E... Mas Gril... Mas ela nega seus mãos na mesa... Como que você vai usar os efeitos dos seus Labyrinth? Calma, menino pirilampo... Existe uma... Uma... Jogadinha específica... Que faz você não só se livrar dessa Derenar Habilidade... Como... É... Meio que você joga tranquilamente... Mesmo ela estando ali... E ela meio que só afeta o seu oponente... Mas vamos agora falar da mecânica de Labyrinth... Propriamente dito... O primeiro da lista aqui... É o Kukoló... O Kukológio... Né? Que é o Kukloc... Ele tem como efeito rápido em ambos os turnos... Ele se descarta da mão... E aí você... Se você controla o monstro Labyrinth... Você pode usar uma armadilha no mesmo turno que você seta ela... E pode ser qualquer armadilha do deck... Por definitivo... Certo? Tudo que você precisa é ativar ele da mão... Ele vai se descartar... E aí no turno que você seta a armadilha... Caso você controle o bicho Labyrinth... Pode ativar aquela armadilha... Que pode ser da estratégia para invocar alguém do deck... Pode ser uma armadilha de interação no turno do oponente também... Caso você envie o monstro Labyrinth da sua mão... Para o cemitério... Ele vai poder ou voltar para o campo... Ou retornar para a sua mão... O que torna ele bem cíclico... Assim como os outros Furnitures... As outras mobílias que eu vou mostrar para você... Em seguida tem o já citado Stufe... Ele vai poder se descartar... E descartar outra carta da mão... Para baixar uma magia ou armadilha Labyrinth... Do seu deck... Ou da sua mão... Geralmente vai ser do deck... E caso você tire... Uma carta saia do campo... Por um efeito de uma armadilha normal... Ele vai poder se invocar do cemitério... Para a mesa... E ele também vai poder dar esse mesmo efeito... De se descartar da mesa também... Ele e o próximo que eu vou apresentar... Candraghela... O Candraghela... Esse nome trava-língua aqui... Do caramba... Ele vai se descartar assim como o Stufe... Só que a diferença é que... Quando ele for voltar do cemitério... Ele não volta para o campo... Ele volta exclusivamente para a mão... O Stufe volta exclusivamente para o campo... E o Candraghela... Ele volta exclusivamente para a mão... E o Cooklock... Ele volta para os dois lugares... Então você... Você já percebe que ele é um deck... Que tem suas gimmickzinhas ali... Você precisa aprender a administrar recursos... Entender quando que você precisa de um... Quando que você precisa de outro... E conforme você vai jogando... E vai interagindo com o oponente... Os três ali vão ciclando... Eles vão se descartando... Gerando mais carta... Você tira cartas do oponente... Eles vão voltando... E aí eles são presos de campo... Vão fazendo vantagem para você... Etc, etc... É muito, muito bom... A principal buscadora do deck... Que é a Ariana, a serva do labirinto... Ela vai buscar qualquer carta labirinto... Na sua invocação normal... Ou especial... E caso uma carta saia da mesa... Por um efeito... De armadilha normal... Ela pode comprar uma carta... E se for um monstro Fiend... Ou for um monstro demônio... Você pode invocar ele... E se for uma magia armadilha... Você pode setar... E aí você já gera uma interaçãozinha... Você tem aqui o Cooklock na mão... Tem ela... Você comprou uma armadilha... Com o efeito dela... Você deu uma armadilha... Estourou uma carta do cara... Deu o efeito dela... Comprou... Era outra... Já seta... E o Cooklock vai poder descartar... E a que você setou... Já vai poder usar de novo... Então esse deck é cheio dessas jogadinhas... Ele não é um deck de combo... Ele é um deck controle... Então o que eu vou ensinar pra você nesse vídeo... São jogadas... E pequenas... Pequenos acertos... Que durante um duelo... Você vai juntando... E esses acertos... Vão conduzindo você... Para a vitória... A principal boss monster... A primeira boss monster... É a fascinante do castelo... Fascinante labirinto do castelo prateado... O monstro de 8 estrelas... Nós em 1900 de ataque... Enquanto ela tá na mesa... O oponente não pode usar efeitos de monstro... Para responder armadilhas normais... Então todas as armadilhas que vão negar... Destruir... Banir cartas do oponente... Que são normais... Enquanto ela tá na mesa... O oponente não pode responder... Com efeitos de monstro... O que é muito, muito forte... Quando uma carta sai da mesa... Uma carta deixa o campo... Por um efeito de uma armadilha normal... Ela pode destruir... Sem dar alvo... Uma carta... Tanto no campo... Ou na mão do seu oponente... Então ela é meio que uma interação a mais... Você tem ela... Ativa uma armadilha... O oponente não pode usar monstro para responder... Destrói uma carta... E ela vai dar o efeito dela... Para poder destruir outra carta na mesa... E destruir ou na mão também... O que é extremamente forte... E no seu próprio turno... Ela pode uma vez por turno... Pegar uma armadilha normal do seu cemitério... E baixar de novo na mesa... Fazendo ali você ciclar... E tem cartas... Por exemplo... Já adiantando aqui para vocês... Como a barragem dimensional... Certo? A barragem dimensional... Que é uma carta que você ativa... E declara um tipo de invocação de extra deck... Sem ser link... O oponente não pode... Fazer... Ativar efeitos de monstro com essa invocação... E fazer essa invocação durante o turno... E aí no próximo turno... Você dá o efeito dela e coloca de novo... Então é uma das maneiras que esse deck tem de... Do que a gente chama no jogo... De botão de insta-win... Botão de vitória automática... E esse deck ele é cheio dessas cartas mano... Isso aqui... O vírus que eu explico também daqui a pouco... Enfim né... Agora a principal boss monster... Pegar aqui a Royal... Porque é mais bonito... Que é a senhora labirinto do castelo... Do castelo... Que é a senhora labirinto... Do castelo prateado... Enquanto ela... Você controla um card baixado... Ela não pode ser alvo de efeitos... Não pode ser destruída por efeitos... Ela com seus grandiosos... 3 mil pontos de ataque... E 2 mil 900 pontos de defesa... Já é um bicho extremamente forte de lidar... Mas como que você vai descer ela... Griópio Gameplays... Toda vez que você ativar... Você ou o seu oponente... O que deixa o jogo espelho desse deck... Uma loucura completa... Ativar um efeito... De carta labirinto... Ou ativar uma armadilha normal... Ela vai poder em qualquer... Como efeito rápido... Em qualquer chain desse turno né... Você ativa ela simplesmente ali... Descer em modo de defesa pro campo... E uma vez que ela tá no campo... Diretamente após a ativação... De uma armadilha normal... Ou seja... Você... Ela tá na mesa... Você ativa uma armadilha normal... O oponente... O oponente tem a janela pra dar alguma coisa em chain... Dar sei lá... Um C máximo... Dar uma Ash Blossom... Ou ativar um próprio efeito dele... Caso o oponente não responda a sua armadilha normal... Ela vai poder dar o efeito dela... E diretamente do seu deck... Setar no seu campo... Qualquer armadilha normal... O que confere a esse deck... Uma consistência absurda... E você pode pegar várias armadilhas normais... Pontuais... Que funcionam pro formato específico... Que você tá jogando... E simplesmente todas elas são buscáveis... No turno do seu oponente... Com algumas sequências de combo ali... Específicas... Entre aspas né... Igual eu falei... Esse deck ele não tem combos combos... Ele tem jogadinhas ali... Pra gerar setup... E interagir com o seu oponente... Buscando as armadilhas que você quer... Então... Essa carta aqui é simplesmente absurda... Ela trouxe um deck... Que era um controlezinho legal... Para o topo do metagame... Definitivamente... Sendo um contender muito forte aí... Para os próximos formatos que a gente tem no jogo... Entrando agora nas magias e armadilhas... A gente tem o... Labirinto... De labirinto... De labirinto né... Que ele é uma magia de campo... E toda vez que você ativar uma boas vindas... Que são as armadilhas do... Que vão invocar coisas do deck pra você... Você pode adicionar um efeito a essas armadilhas... Que é destruir um card no campo... Por quê? Como você viu... As duas ladies e a sua ariana... Elas interagem... Quando... E os seus furnitures também né... Quando uma armadilha tira uma carta na mesa... Ela diz... Uma carta deixa a mesa... Para um efeito de card de armadilha... Então isso aqui dá um efeito... Adicional... Às suas armadilhas... O planeta por exemplo... Tem um monstro... Você ativa uma boas vindas... Invoca a... 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 A Big Tits aqui né... Como eu apelido carinhosamente... A Big Tits você traz ela do deck... E a Big Tits ela vai... É... O campo vai estar ativado ali... Você estoura uma carta... E na resolução... A Big Tits aqui vai poder dar o efeito dela... E os furnitures do cemitério também... Vão poder voltar... A menina vai poder voltar... É... Vai poder comprar carta... Enfim... Isso aqui dá um efeito adicional... Aos seus... Às suas boas vindas né... E caso você ative uma armadilha que não seja boas vindas... Você pode invocar um monstro demônio... Monstro fim... De basicamente o arquétipo inteiro... Do seu cemitério ou da sua mão... Então é uma carta bem forte... Porém como vocês viram... Você tem tanto o Stufe... Quanto o Candraghela... Podendo trazer do deck... E como ela é uma carta que no jogo a gente chama de estática... Por quê? Porque ela não gera vantagem... Você ativa ela e ela fica ali... Ela não vai pegar carta pra mão... Ela não vai interagir com o componente pra frente... Dito ela é uma carta estática... Ela sozinha não faz nada... Você precisa ter uma cópia dela... Até porque... É... Bem fácil de você alcançá-la... Primeiro a gente tem agora... Segundamente quer dizer né... A gente tem a Boas Vindas ao Labyrinth... E ela tem um efeito simples... Você ativa ela e invoca um labirinto... Exclusivamente do deck... Precisa ser tirado do deck... O que gera algumas dinâmicas meio ruins né... Antes desse lançamento do último suporte... Algumas seasons atrás... Porque caso você comprasse né... A Big Pits aqui... Você não poderia trazer ela da mão... E isso era uma grande falha do deck... O que obrigava você a usar duas cópias dela... O que não era uma coisa que você definitivamente... Definitivamente não gostaria de fazer... E simples... Ela vai invocar alguém do deck... E é até o final do próximo turno... Ou seja... No turno do oponente... Ou caso você ative no turno do oponente... Até o final do seu turno... Quando voltar pra você... Você fica alocado em monstros... Finge pelo resto daquele turno... E quando uma carta deixa a mesa... Por efeito de armadilha né... Como arquétipo inteiro... Ela pode se setar... E aí quando ela sai do campo... Ela é banida... Então você vê... O deck ele gera bastante vantagem... Enquanto ele interage com o oponente... O que é uma das características mais fortes desse deck... Uma vez que a engine dele tá rodando... É muito difícil você parar ele... E agora eu diria que a outra carta... Que faz o arquétipo ser completamente maluco... Que é a grande boas-vindas... A grande boas-vindas ela tem um efeito curioso... Você vai poder trazer... Um labirinto de qualquer lugar basicamente... Não deck o cemitério... O que já versatiliza muito... Porque... Em situações que você compra... A sua fascinante aqui... Que é o seu brick né... Entre aspas... Ela é o brick... Você não pode invocar ela pra invocação normal... E etc... Você pode simplesmente usar o Stuffy... Ou usar o Candrangela... Pra enviar ela pro cemitério... E você seta boas-vindas... E a boas-vindas vai poder trazer ela de volta... E aí cara... Que entra a gimmick desse deck... Isso aqui não simplesmente traz o monstro... Como também... Ela traz o monstro... E pega o monstro do seu campo... E volta pra mão... E você vai perguntar... Griope o gameplay... Mas eu vou invocar alguém... E vou trazer essa mesma carta pra mão... Não menino pirilampo... É aí que você se engana... Você geralmente... Vai criar jogadas com múltiplos monstros na mesa... E aí também entra o próprio Fenrir... O Fenrir ele tem um papel bem fundamental nesse sentido... Porque ele é um monstro extra... Aí... Pra... A sua... Grandes boas-vindas... Ela ter alguém pra voltar... Que não seja a própria... Fascinante... Que não seja a própria Big Tits... Porque todas as cartas interagem... Não é com você... Destruindo cartas do oponente... Todas elas listam... Quando uma carta deixar a mesa... Por um efeito de um card de armadilha... E adivinha... Isso aqui coloca o monstro na mesa... E tira outro monstro da mesa... Por efeito de armadilha... Então no momento que isso aqui resolve... Essa menina vai comprar a carta... Esse menino vai voltar do cemitério... Esse menino volta pra mão... Esse menino se invoca do grave... Essa menina estoura cartas... Essa menina vai poder... É... Ativar um Chain... E dar... E setar outra coisa do deck... Então isso aqui cara... É simplesmente a carta perfeita para o arquétipo... Mas para o deck ser meta... Não basta ser perfeito... Você precisa ser absoluto naquilo que você faz... E também... Ela tem o efeito de se banir... Você precisa escolher um dos dois efeitos... Você não pode ativar os dois efeitos... No mesmo turno... Leve isso bastante em conta... Ela pode se banir do cemitério... E pegar um monstro... Que você controla ali... O monstro finge... Certo? E voltar pra sua mão... De novo é outra maneira de tirar... Usar o efeito de uma armadilha... Tirar o monstro da mesa... E aí todos eles vão ativar efeitos de novo... Podendo... É... Gerar vantagem... Mas... Caso você controle... Um monstro nível 8 ou mais... Ou seja... A Big Pits... E a Armored Pits... Aqui... Você vai poder voltar uma carta do oponente... Então... Eu vou mostrar no replay pra vocês inclusive... Como você pode usar isso como interação... No turno do seu oponente... Tudo que você precisa fazer é... É... Ativar o efeito do Stufe... Ou do Candranghela... É... Descendo... Enviando isso aqui da sua mão pro cemitério... Porque... E você usa 3 cópias... Não é impossível disso acontecer... Na verdade isso é um cenário que até funciona várias vezes... E aí... Caso você compre essa combinação... É um combo de 3 cartas... Mas funciona... Stufe ou Candranghela... Com a sua grande boas-vindas... E a Big Pits... Porque lembra... O requisito pra ela entrar por Special... É você ativar o efeito de labirinto... Ou uma armadilha normal... Então você ativa os dois... Seta ali... Dá o efeito da menina da mesa... Ela vai ser invocada... Certo? E aí você vai ter setado isso aqui pra gerar vantagem... E vai ter enviado isso aqui pro Gabe... Isso aqui vai setar uma trap... E isso aqui vai dar bounce de carta... Tipo assim... É completamente insana essa interação... E quando chegar... Nossa... Quando chegar Transition Rollback... Aí eu vou ter que atualizar esse vídeo aqui... Porque vai ser completamente maluco... E vocês entenderam agora... Por que que essa mecânica é tão forte... Então vamos explorar agora... Algumas das armadilhas normais... Que você tem acesso... Graças ao efeito... Da sua Armored Tids ali... É... Podendo buscar... Qualquer uma delas... A mais icônica e a mais forte de todas... Definitivamente é o vírus epidêmico... Você vai tributar um monstro trevas de 2.500 ou mais... Qualquer uma das meninas grandes ali... Declarar ou magia ou armadilha... E vai destruir todas as magias ou armadilhas... Que seu oponente controla... Tanto no campo quanto na mão dele... E aí pelos próximos 3 turnos... Toda vez que ele comprar uma magia ou armadilha... Ela vai ser automaticamente destruída... Isso aqui é o que... Eu já expliquei antes... É um botão de vitória instantânea... Contra a maioria dos decks... Na Mirror Match... Ou... Contra a maioria dos decks do Yu-Gi-Oh! Você ativa isso aqui... Declara magia... Ganha o jogo... Simplesmente assim... Tem óbvio... Tem vários decks que são exceções a isso aqui... Mas na grande parte... É um botão de vitória automática... Outro botão que eu já expliquei no vídeo... É a barragemagem dimensional... Você declara uma invocação de extra deck... Nega os efeitos na mesa... E o oponente não pode fazer essa invocação pelo resto do turno... É basicamente contra a Pearly... Contra a Castillo... Você declara Exceed... E aí você... Esquipa o turno do cara... Basicamente... E aí de novo é o que eu expliquei... Tanto isso aqui quanto isso aqui... Tudo que você precisa... Caso você tenha ativado isso aqui... É voltar ela pra mesa... Com o efeito de alguma das boas-vindas... Dar o efeito dela... E citar isso aqui de novo... Então assim... É ridículo... É muito fácil... E esses são os botões de vitória automática... Que a gente tem no jogo... Outra carta muito icônica... Que esse deck usa bastante também... A punição dogmática... É... Você envia um monstro de... Você escolhe o monstro da mesa... Que o seu oponente controla... Envia alguém com ataque igual ou menor... Do seu extra deck pro cemitério... E aí você vai destruir aquele monstro... Ou seja... Destrói e interage com toda a mecânica ali... Bonitinho... E aí você tem várias cartas de extra deck... Que você pode usar pra isso... A gente tem muitas cartas icônicas... Que você pode usar... E dentre elas a gente tem... A entidade Ancienities... Ela tem 2.500... Que é um ataque considerável... E aí ela transforma a sua punição dogmática... No ícaro os ataques sem custo... Você vai enviar ali ela... Destruir um monstro... E ela vai poder destruir qualquer outra carta... Então interage duas vezes... Outro monstro que é um pouco menor... Mas também pode ser bastante útil pra você... É o Garura... Você não tá usando o Super Poli... Poderia... Mas você vai enviar isso aqui... Pra comprar uma carta... Gerar uma vantagem... Você destrói uma carta... Ativa todos os seus efeitos ali... E compra uma carta... Tem o Ômega que vai... Você tá aqui... Porque ele vai poder se... Voltar pro extra deck... E reciclar qualquer carta do Grave... Então às vezes pode ser um pouco útil ali... Nesse sentido você usar ele também... Outra carta que tá aqui... Mas é porque eu não tenho... Esse monstro aqui... Que é o Bucéfalos... Certo? Esse monstrinho aqui... Que é o Bucéfalos... Por que o Bucéfalos tá aqui? Porque ele tem 3.500 pontos de ataque... É pra você versatilizar um pouco a punição dogmática... E ela poder se livrar de monstros grandes... Isso é bem importante por causa disso... Mas como eu não tenho... Uma opção que você tenha em budget... Caso você não queira craftar o Bucéfalos... É o Dragão Definitivo... Porque ele tem 4.500... Ele vai se livrar de qualquer coisa basicamente... Só que o Bucéfalos ele é legal... Porque quando ele cai no cemitério... Ele vai enviar o Garura também... Do extra deck pro cemitério... Então ele também... Além de se livrar de um monstro grande... Ele vai... É... Ele vai... Comprar uma carta... Você tem a opção também, né... De em vez de colocar um Garura ali... Você pode colocar também uma Ferrigite... Porque quando ela cai no cemitério... Ela compra uma carta e volta uma carta... Enfim... Toda carta de extra deck que cai no cemitério... E faz alguma vantagem pra você... Gera algum efeito... Interage com carta... Tem também o Ignister, né... O Ignister aqui... O Pegasus... Porque quando o oponente destrói uma carta sua... Você bane ele e embaralha uma carta... Tem uma infinidade de cartas aí pra você explorar... E é bem versátil nesse sentido... A gente tem também aqui o Dharma Cannon... O Dharma Cannon... Ele é uma carta nova da última coleção aí... Que ele é basicamente um livro do Eclipse bem melhor... Vamos dizer assim... Porque ele vai ser ativado... E vai virar pra baixo... Tanto os monstros quanto tiver na mesa... Tanto seu quanto do oponente... E os monstros que sobrarem pra cima... Ou seja, os links... São enviados pro cemitério... Então isso aqui é um livro da lua... Tipo assim, o oponente invocou... Vira um livro da lua... Interage com um livro da lua... É uma armadilha normal... É buscável... E caso o oponente seja um deck de link... Isso aqui vira um torrense ao tribute... Porque o, sei lá... O oponente é um codetalker... Ele invoca um, dois, três, quatro... Faz ali um extra link... Você ativa isso aqui... Ele envia pro cemitério todo o campo dele... É uma carta bem, bem boa... Eu vi bastante gente usando... E principalmente agora... No formato castire e pearly... É um... É... Com certeza uma coisa bem, bem interessante... Pra você conseguir usar aí... Na sua estratégia... De resto, rapaziada... É a impermanência infinita... E tem várias outras armadilhas normais... É... A tua própria torrente... O tributo torrencial... O compulsório, né... Evacuation device... Que é a carta que ativa e envia o monstro do campo pra mão... Também são cartas extremamente boas... Então tem uma infinidade de traps ali... A Underhut... Que é uma carta que também já vi bastante pessoas usarem... Descubra ali... Coloca aqui no filtro... Armadilha normal... Fá... Vem aqui... E encaixe... Qualquer uma... Que te agrade... Mano... Até a força espelha é usável em algum nível, tá... Porque ela também... Tira mãos da mesa... E é buscável pelo deck... Então, pô... Dá uma brincadeira aí que dá pra você fazer com certeza... Agora falando do resto... Agora falando do resto do extra deck... Temos aqui a Godess... Porque como vocês viram... O deck... Ele tem duas maneiras de se locar em invocação Fiend... A Godess, ela tá aqui... Porque ela se livra de problema overall... E como o seu Stufe... E o seu campo... Vai ficar invocando coisas... O próprio Kukolok... Que ele vai invocar... Se invocar do Grave também... O deck, ele não tem dificuldade em spamar monstro... Apesar de ser um deck de trap... Então num grind... Onde o oponente tem um... Arrival Cybersi... Ali na mesa... E tal... E tal... Isso aqui se livra de problemas... Que talvez sejam importantes... Você ter essa versatilidade... Outro monstro é o Unicornum... Clássico dos clássicos... A Azalea... O seu deck inteiro é Dark... Então é facinho fazer ela... Tem aqui o Dark... Que também é um Link Climb... Ele também pode ser estourado... E buscar cartas ali pra você... Pode ser útil... A IP tá aqui... Só pra fazer número... Porque talvez... Às vezes você vai querer terminar numa IP ali... Pra se livrar de cartas... Mas pode ser importante... E uma carta também... Que também é um pouco recente... É a Sensacionalista, né... Ela não pode ser usada como matéria Link... Ela é genericíssima... Ela usa dois monstros de efeito... E ela vai poder invocar qualquer FIND do cemitério... E descartar uma carta... É uma maneira legal de você trazer de volta... Os seus boss monsters ali... Em situações de desespero... E aí por você estar usando a Ariana... Uma carta que eu também não comentei... Mas é interessante... Eu já vi bastante gente usar também... É a Ariane... Eu não sou o maior fã dela... Porque você envia uma armadilha normal... Que geralmente é interação ou vantagem... Pra invocar alguém do deck... Mas ela é legal... Porque ela é uma maneira de acessar a própria Ariana... Então você pode usar ela... Enviar uma carta ali... Que você não queira usar... Invocar ela do deck... E ela também vai ter o mesmo efeito da Ariana... De poder... Quando uma carta sai da mesa... Ela compra também e faz vantagem... Então um nome a mais... Também é possível você usar ela... E aí... Usando ela... Versatiliza e deixa um pouco mais fácil... Pra você fazer coisas como Bagusca... Que também é FIND... Certo? Então os efeitos das duas aqui... Que vão te locar... Não impede você de chegar no Bagusca... Que também... É quase um botão de vitória instantânea... Contra alguns decks... Também o Habitante do Abismo tá aqui... Porque é versátil... Decks de cemitério... Apesar de a gente estar no meta de castira... Tem uns charlaments perdidos aí... Então às vezes isso aqui pode ser interessante... Zeus... Porque Zeus é gigantesco... Você pode colocar coisas como Tripodact... Ou mudança de opinião... Roubar ali o Arise Heart... Bater e fazer Zeus também... É possível... Entendeu? E pra mim... Uma das melhores cartas desse extra deck... Que eu não chego a usar tanto... Mas eu acho que eu deveria... Que é o Anjo do Caos... Você tem monstros nível... Ou você tem o seu Stufe... Que é nível 2... E os seus dois boss monsters são nível 8... Então fazer esse Anjo do Caos é bem tranquilo... Geralmente ele não vai ter a proteção de luz... Mas caso você use o Psyframe Gear Gamma... Talvez dar um Psyframe Gear Gamma em Chen ali... É uma Trap sendo ativada... Numa Ash... Pode fazer você fazer esse bicho aqui... E ganhar uns jogos também... Ele é um monstro que vai pedir... Um monstro luz ou trevas... E um regulador... E dependendo do que você usar pra fazer ele... Tanto luz... Quanto o trevas... Você vai... Ganhar alguns efeitos... Caso você use o monstro luz... Ele não é afetado por efeitos ativados de monstro... E caso você use um trevas... Que a maioria das vezes ele não é destruído em batalha... E toda vez... E quando ele entra por invocação especial... Ele bane qualquer carta da mesa... É um removal extremamente forte... Um monstro gigante de 3.500... E que no mínimo no seu deck não será destruído em batalha... E por você ser um deck de rosa... Você às vezes... Pô... Tá num grind... Faz esse bicho... Bane uma carta... Deixa ele em defesa ali... E olha pro seu oponente... Tira aí... Tira aí... Numa situação de grind... Isso aqui pode ser relevante... Esse bicho é bem bem bom... E por isso que ele tá a duas cópias aqui... Porque eu tô usando a pote da extravagância... E essa é a mecânica de labirinto... Vamos então para o nosso primeiro replay... Onde eu vou mostrar pra você... Mas Grill... Nós somos um deck de rosa... A gente não consegue segundo... Vou mostrar pra você que dentro da mecânica... Você consegue segundo... E quando a gente receber novas cartas lá na frente... Que é o Mordomo... Que é a Transition Rollback... Cara... O deck vai ficar ainda melhor... Então vamos lá... Estamos enfrentando o Pearly... É um pouco desesperador... Não vou mentir... É o Noir... Não tem mecanicamente falando como você altar... Você precisa chegar na Godress... Ou comprar tech cards específicos... Enfim... É o Pearly... E ele está jogando... Eu vou dar uma acelerada aqui... E a gente já sabe... Vai pra Delicious... A Delicious vai virar aqui... O Fofuro... O Fofuro vai taxar... 500 cartas diferentes... E tal... E olha só a maluquice que eu vou fazer aqui... Ele vai trazer o gatinho... O gatinho vai... Se liga... Eu neguei aqui, né... Bonitinho... Como eu ativei uma armadilha... Uma armadilha... A menina pode dar o seu efeito... Certo? Ela entrou por espécie... Ali... Ok... E aí então eu vou usar o efeito do Stuffy... E mandar a Big Welcome... Do cemitério... E aí a Big Welcome... Como eu controlo o monstro nível 8... Vai poder dar bounce de uma carta... E eu vou tirar... Ele gastou a mão inteira dele... Pra chegar no Noir... Que geralmente... Em mãos um pouquinho menos exploradas do Purly... É o que o deck vai fazer... Certo? É o que o deck vai fazer... Na verdade é o comum, né... O deck ele quer terminar aqui... Em várias... Lembra se eu sou não lento aqui... Com esse bicho aqui embaixo... E aí eu vou... Olha que ridículo, cara... É ridículo! Isso aqui é ridículo! Isso aqui é ridículo! Eu coloco o meu boss monster... Coloco aqui o meu follow-up... Porque isso aqui vai virar uma jogada inteira no meu turno... E eu dou bounce! E aí como uma... Como uma armadilha tirou uma carta da mesa... O Stufe vai voltar... Então você vê... Eu tinha 5 cartas... Eu tinha 5 cartas... E eu fiquei... Eu dei o menos 1 pra mim... Só que ao mesmo tempo... Tirei a principal jogada do oponente... Enquanto gerava vantagem... E já... Eu já tenho uma armadilha setada... Pra no meu turno conseguir ativar... Entendeu? É muito, muito forte isso, cara... É bem, bem forte! E aí passo o meu turno pra mim... E aí o oponente só vai embora! Por quê? Porque aqui é ridículo, cara... Aqui é ridículo! Eu poderia ativar a... A Big Welcome... Eu dou enchain... A... A armoria de Tids aqui... Coloca a barreira dimensional... Eu seto a barreira dimensional do deck... Trago, destruo uma carta... Do efeito da menina... Enfim, eu vou mostrar em outros replays ali... Isso aqui é só pra mostrar que temos Go Second sim nesse deck... Vamos pra mais um replay aqui então... Playmatchzão bonito, azul... Dos amigos... Mostrando mais uma vez... O Go Second desse deck... E por que ele existe... E olha só... É um Arrivals... É um deck de Cybersi... Ele começa aqui com Bururu... Não é o melhor dos começos, né? Ele vai aqui pro Dark Infante... Como ele já tem um campo... Não faz sentido eu dar a Impermanence no Dark Infante... Ele vai pro Splash Mage... Eu deixo ele ir pro Splash Mage... Porque o campo... Se eu negasse aqui... Ele invocava alguém da mão e fazia a mesma coisa, né? Faz nem sentido... Ele vai pro Hit Soul... Porque na hora ali... Eu dei mole... Eu deixei ele ler a minha Impermanence... Então eu devia ter deixado no off... Até ele fazer o Transcode... Dei mole... Dei mole... Ele comprou um card e passou... Final do turno, né? Como isso aqui já não tem mais utilidade... Porque simplesmente... Dei mole... Eu só dou o Candraghela... Descartando ali... E citando a Big Bell... E como eu tenho o Fenrir... Eu não dei essa menina... Por quê? Porque eu quero que o Fenrir desça... O Fenrir é a minha maneira aqui... De banir as coisas dele... E me manter nesse jogo... Eu compro aqui mais uma da armadilha... Vou dar o Fenrir... O Fenrir vai dar o efeito... E aí olha só que coisa, né? Ele ativa a Impermanence... Ele ativa a Impermanence... Pra negar o meu Fenrir... E ele acaba ativando a minha menina, né cara? Olha só que coisa bizarra... Só que infelizmente, né? Ele é bom no Yu-Gi-Oh! Ele vai pegar... Ele acerta a Maxine... No draw do Hit Soul... Eu dou o efeito aqui... Dá a Big Dits... Volto essa outra menina pra mão... Porque eu preciso... Dá a Beat Down nele, né? Como eu não tenho maneira de setar nada do deck... Eu só volto essa daqui mesmo... Não tem problema... Eu destruo o campo dele... Vou bater aqui... Bato ali... E aí seto tudo... Tenho todo o meu setup de trap aqui... Você vê... Esse deck ele faz muito... Com muito pouco... E isso é a coisa bizarra dele... Uma armadilha resolvendo... Uma Big Welcome resolvendo... É um duelo inteiro de Yu-Gi-Oh! Que já tá sendo jogado pra você... É completamente bizarro, cara... Ele ativa ali o Eclipse... Eu ativo a Skill Drain... Né? Que é Skill Drain... E simplesmente não tem o que ele fazer... Skill Drain mais uma vez sendo vitória automática... Essa carta é bizarra... Banida já... Mais um joguinho aqui... E dessa vez comprando umas traps um pouco diferentinhas... Jogando como um controle tradicional... Certa quatro cartas... Passa para o nosso oponente... E o oponente não faz nada... Porque provavelmente ele é um deck... Ah! Ele era um Exorcister... Exato! Um Exorcister... Ele bricou... Deu a bricada dos Brabos, né? Ativou ali a nossa... Heroína ali... Eu dei mole... Eu tinha que ter dado esse Shifter... Resolver... Tinha que ter deixado o botão no on... Deixa o Shifter resolver pra não tomar essa maxi... Dei mole... Dei esse draw pra ele de graça... Ativa ali a menina... Volta a própria menina... Por quê? Porque aqui... Não tem por que voltar isso aqui pra mão, né? Ao contrário... Eu quero... Eu quero buscar interações... Então eu quero manter isso aqui na mesa... E aí aqui eu vou buscar o campo... Por quê? Porque é mais uma maneira de se livrar de problemas ali... Em relação a ele... Tá? Hei-Man Phase 2... Eu ativo ali, né? Já deu o dano completo... Ativo ali... Vou ver o resto das cartas de Yu-Gi-Oh... Que eu quero... Pra minha vida... E não lembro exatamente o que eu pego aqui... Eu pego a maxi... Porque, né? A melhor carta do Yu-Gi-Oh... Master 2, né? Ativo o campo... E já temos ali um setupzinho bonito... Certo? Composo... Ele deu o efeito da Marta... Grande Marta... Maxi, obviamente, não resolve, né? Que é assim que as coisas funcionam nesse jogo... E aqui, se eu não me engano... Eu faço uma jogada errada, tá? Eu tinha que ter dado a Punishment... Estourando essa Marta... Se eu não me engano, eu não vou fazer isso... Não, mentira... Eu fiz isso sim... Ok, joguei certo... Dou a Punishment... E aí eu dou o efeito da menina ali... E simplesmente ele vai embora... Porque é assim que as coisas funcionam... Uma vez que você começa a sua engine a rodar... E o oponente não tem nenhum tipo de grande blowout... Pra atirar você... Uma Storm... Uma Duster... Uma Evenly... Que na ranqueada do Master 2... É muito difícil... Principalmente em metagames como a gente tá hoje... De Pearl e Cache... Não tem esse tipo de carta... Então se você vai primeiro... A maioria das vezes você só ganha... Certo? É muito de graça... É muito simples... É muito fácil... E bom, meus manos... É isso que eu tenho pra falar sobre... A mecânica de Labrinto... É um deck extremamente... Simples e ao mesmo tempo complexo... Ele tem efeito simples... Mas você sequenciar da maneira... Correta... Pra te conduzir a vitória ali... É uma tarefa que é um pouco mais complicada... E complexa... Mas eu expliquei basicamente as jogadas ali... Como elas funcionam... E eu espero que você tenha gostado desse vídeo... Se ele foi útil... Compartilha pra alguém aí... Que tá... Puts, cara... Quero aprender um deckzinho aqui legal... Eu gosto de um deckzinho de armadilha... Controlar ali... Manda pra aquele seu amigo... Que ele é mais controlão das ideias... Eu tenho certeza que ele vai se amarrar nesse deck... Ele tem artworks bem bonitas... Mulheres voluptuosas... Pra quem gosta aí... E... Coisinhas bonitinhas aqui... Pra lembrar os contos aí... Das fadas, né... Eu esqueci o nome do... Do conto de fadas que tem isso aqui... É a Bela e a Fera, né... A Bela e a Fera... Grande beijo... Grande abraço... Se você quiser e puder... Se torne membro do canal... Pra apoiar e me manter... Produzindo conteúdo aqui... De maneira independente... Pra esse canal... E é isso... Deus abençoe a todos... Bebá... Fique bem... Grêmio vazando... E lembre-se... Que a minha... É a sua... É a nossa vez... Que a minha... É a sua vez... É a sua vez... É a sua vez... É a sua vez... E é a sua vez... É a sua vez, né... E é a sua vez... Obrigado.